Música Ciclo de Oda, você já ouviu falar? Xalão Caveiras, QAP Caveira, tudo bem? Quero conversar com vocês hoje sobre um processo que vai facilitar e agilizar a sua tomada de decisões assertivas diante de uma situação crítica, muitas vezes de vida ou morte. Então você, seja cidadão comum, um policial, um vigilante, pode tirar muitos benefícios conhecendo melhor o ciclo de Oda de John Boyd. John Boyd, embora tenha sido um grande estrategista militar, o seu nome não é tão conhecido. Então eu quero fazer uma breve introdução para você de quem foi John Boyd. John Boyd foi um militar americano da Força Aérea que participou da Guerra da Coreia. E diante de toda a sua experiência, ele criou as melhores estratégias do dogfight, do combate aéreo. Em 1961 ele escreveu, ele criou o livro Aero Attack Study. Traduzido para o português seria o estudo dos ataques aéreos, o que veio a se tornar a bíblia do combate aéreo. O ciclo de Oda é um ciclo simples de entender, muitas vezes nós já fazemos inconscientemente, mas tendo a consciência de como é todo esse procedimento, você pode potencializar isso na sua vida e no seu trabalho. O ciclo de Oda, ODA, consiste em observar, orientar, decidir e agir. Vamos falar sobre esses quatro elementos que formam o ciclo de Oda. Observar. Você que leu o nosso livro Manual Caveira de Defesa Pessoal, nós falamos sobre as cores utilizadas por Jack Cooper, sobre o semáforo da violência usado por Gabi Soares, onde existe uma escala de cores de prontidão e alerta mental. Então, quando você observa o ambiente, nós recomendamos que você esteja num estado amarelo de atenção, que resumidamente significa atento, mas relaxado. É como se eu estivesse andando na rua, atento a tudo que está acontecendo, porém, sem me preocupar especificamente com nada e com ninguém. Eu não tenho nenhum alvo, nenhum ponto quente, que eu também falo no livro sobre pontos quentes, para me preocupar. Eu estou atento, porém, relaxado, diferente de você estar andando no celular, por exemplo, onde você está desatento. Então, o observar é simplesmente você entrar no ambiente, passar por um ambiente e observar tudo que ali está acontecendo. Em seguida, você vai se orientar. A orientação agora, você foca em algo específico. Lá no nosso livro, é o que você encontraria no estado laranja de atenção e preparação mental. Agora, nesse mesmo ambiente, eu estou caminhando na rua, eu entrei em algum ambiente, algo me chama a atenção. Pode ser um cara com o volume de baixo da cintura, pode ser um cara vestido fora do contexto, 42 graus de calor, e o cara está de brusa, está de sobretudo, está no canto observando as pessoas passarem. Esse cara me chama a atenção. Eu me oriento, eu falo, opa, aqui pode haver um perigo. Isso está destoando do normal. Ali é uma zona perigosa. Pode ser que algo aconteça. Tudo isso vai depender, essa capacidade de se orientar, ela vai variar muito de pessoa para pessoa. Vai depender do treinamento que você já tem, do treinamento em artes marciais, do estilo de vida que você leva, das informações que você absorveu ao longo da sua vida, de tudo que você já estudou. Então, você terá mais ou menos capacidade de se orientar diante, após a observação, diante de um cenário urbano. Então, você observou o ambiente, você se orientou, está na hora de decidir. Como se eu estivesse nesse ambiente, identifiquei um cara com volume na cintura, próximo a ele, trocando olhares, um outro cara parado numa moto, com a moto ligada. Eu já me orientei que pode acontecer um assalto, a qualquer momento. Então, agora, eu preciso me decidir o que eu vou fazer. Essa decisão tem que ser tomada com base de tudo que você domina, toda experiência que você tem. O que eu faço? Se eu sou um vigilante ou policial, será que eu saco a minha arma e faço a abordagem? Será que eu saco a minha arma e atira? Se eu sou um cidadão, será que eu me escondo, eu me abrigo? Eu ligo para a polícia, é agora que você vai tomar a sua decisão. Em seguida, vem o agir, é a ação, o que você vai fazer efetivamente, diante do que você observou, se orientou e se decidiu. O agir nem sempre precisa ser o agir ativamente. Você pode agir passivamente, simplesmente não fazendo nada. Muitas vezes, não fazer nada é a melhor decisão. Mas, no contrapartida, não fazer nada também pode ser uma sentença de morte. Por isso que essa fase da decisão é tão crucial também, para que você, baseado em toda a sua experiência, em toda a sua capacidade, conhecimento técnico, você tenha a ação mais assertiva possível. Então, eu vi o cara com volume na cintura, eu sou um policial, eu faço a abordagem sem cessar o disparo. Eu sou um cidadão comum, eu me abaixo, me escondo por uma eventual troca de tiro, porque eu também observei que tem um policial prestes a agir. Isso vai aumentar muito o seu grau de capacidade de sobrevivência urbana e de tomar as melhores decisões. Entenda que não existe um processo correto para você aplicar o ciclo de oda. O que acontece é que o ciclo de oda, ele serve para agilizar a tomada de decisões e ações com o maior grau de assertividade possível. E para você aproveitar o máximo, quanto mais preparado tecnicamente, quanto mais experiências sobre o assunto, quanto mais conhecimento você tiver, mais rápidas e melhores serão as suas tomadas de decisão. E aí, você gostou de saber, gostou de conhecer o ciclo de oda, o oda looping e quem é John Boyd? Se quiser saber mais também sobre o nosso livro Manual Caveira de Defesa Pessoal, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, você vai conhecer muito conteúdo sobre sobrevivência urbana. E aí, gostou desse vídeo? Curta, compartilhe com os seus amigos e com as pessoas que você se preocupa e vencer caveira!